Olha pra cá, então olha, vou dar um tempinho pra você bater o print, você pode parar o vídeo e bater o print. Bora entender como isso aqui funciona? Lembra que o sistema digestório vai começar onde? Na boca, então tem aqui a boca. O que eu posso encontrar dentro da boca, Kennedy? Eu tenho a língua. A língua, não sei se vocês sabem, ela é importante porque ela vai empurrar os alimentos. A língua também é importante na o que a gente chama de deglutição. Então já começa anotando aí. A língua, ela ajuda a empurrar os alimentos, tanto pro lado, pro outro, na hora da mastigação. E ela é importante pro ato da deglutição. O que é deglutição? O que é deglutir, Kennedy? É o ato de engolir. Então deglutição, engolir. A língua que vai empurrar. A língua também, a nossa língua, é importante pra nossa fonação, pra fala e muitas outras funções, tá? Outra coisa, dentro da boca eu encontro os dentes. A gente vai ver daqui a pouquinho, vai falar melhor sobre a boca, tá? Eu tenho também aqui o que a gente chama de glândulas salivares, que vão produzir saliva. Lembra pra mim que eu tenho três glândulas que estão relacionadas, chamadas de acessórias, glândulas acessórias. Acabei de falar, quem são elas? Glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. São glândulas acessórias do sistema digestório. Eu tenho uma glândula que é chamada de parótida. Ela é uma glândula salivar. Ela vai ter uma parótida acessória e ela vai eliminar a saliva. Bem aqui, olha, na boca. Eu tenho uma sublingual, que é uma glândula salivar também, está debaixo da língua. Tem outra, basicamente, quase dentro da língua que é acessória. Submandibular é outra glândula salivar, que eu tô aqui. Então eu tenho três glândulas salivares principais. Galera, lembra que depois da boca eu vou para a faringe. A faringe. Da faringe, ou a substância, o ar, tanto faz, pode ir para o esôfago ou pode ir para a laringe. Então não esquece, a faringe é comum a dois sistemas. Anota aí com calminha. A faringe é comum a dois sistemas. Quais são os sistemas? Digestório e respiratório. Olha que interessante. Se por acaso, sem querer, o alimento da faringe entrar bem aqui, nesse lado que eu tô apontando pra vocês, ele vai entrar na via respiratória, porque ele vai entrar na laringe. A pessoa vai se engasgar. É por isso, olha como o corpo é inteligente. Ele tem um tampão que abre e fecha pra evitar que o alimento passe para a laringe. Como é o nome desse tampão? É a epiglote. Esse buraquinho aqui é chamado de glote e o tampão que fecha é a epiglote. Então se cair em prova, não esquece, a epiglote, ela protege para que o alimento não passe da faringe para a laringe. Cuidado que ele vai tentar te confundir, ele vai tentar dizer, vai tentar confundir em prova, dizer que o alimento, pro cara se engasgar, ele vai se engasgar na faringe. Não, ninguém se engasga na faringe. A pessoa vai se engasgar na laringe, que é na via respiratória. Quem é que tampa a laringe é a epiglote. Mas não esquece, a gente não vai falar de laringe hoje, porque essa não é aula de respiratória. Só tô mostrando isso porque cai em prova, a gente vai ter exercício pra resolver isso no meu site, tá? Qual é o caminho então, de novo? É boca, faringe, digestório. Esôfago, esôfago. No esôfago acontecem movimentos que a gente chama de movimentos peristálticos, peristálticos. Ele vai levando o alimento. Então, é possível, galera, você comer de cabeça pra baixo. Se você ficar de cabeça pra baixo e você conseguir deglutir, engolir, chegou no esôfago através de movimentos como se fosse um creme dental, um creme dental que eu vou apertar e o creme vai passando, isso acontece dentro do esôfago. Vai chegar no estômago. Não tá muito proporcional essa figura aqui, Raquel, a gente tá muito estranha isso aqui. Porque eu tentei afastar um pouco mais pra ficar mais didático pra você entender, tá? Então, passa pro estômago. Bem aqui é uma glândula anéxia chamada de fígado, tá? O fígado que vai ser importante, vou te dar a função dele. O fígado, ele tem uma vesícula bem aqui que é chamada de vesícula biliar. Eu vou te ensinar depois que o fígado produz uma substância chamada de bile e é armazenada bile na vesícula biliar. Não sei se vocês já ouviram falar de pedra na vesícula, tá? Aqui é o estômago. Bem aqui vai começar o intestino delgado. Intestino delgado é um intestino que é liso, é fino. E eu tenho uma primeira porção que é muito importante do intestino delgado. Grava esse nome, galera. Duodeno. Duodeno. O termo duodeno, ele surgiu porque o primeiro cara que descobriu, ele foi medir o duodeno através dos dedos dele. E deu 12 dedos. Por isso que ele deu o nome de duodeno. Tem aproximadamente 20 centímetros de comprimento. 25 centímetros, na verdade. 25 centímetros de comprimento. E a maior parte do intestino delgado é o que a gente chama de jejuno e hílio. Que a gente vai estudar depois, tá? Logo depois, olha, duodeno vai entrar no intestino grosso. Que a gente vai falar melhor do intestino grosso, reto e vai ter o ânus. Então o objetivo geral disso aqui é mostrar pra vocês a anatomia. Você entender pelo menos onde é que tá cada um. Bem aqui, galera, tem outra glândula acessória, aqui grudada no duodeno, que ela é chamada de pâncreas. A gente já vai estudar ela que ela vai produzir o suco pancreásico. Tá vendo aqui? A vesícula biliar entra pelo pâncreas. Tá aqui, olha, um canalzinho. E o pâncreas vai jogar uma substância dentro do duodeno. Deixa que a gente explica.